O grande nome. Ok, meu amigo Evaldo. Olha, gente, a polícia tá no pé dos traficantes. A polícia aqui resolveu agora dar um sacode nos traficantes aqui da cidade. Olha, dois homens foram presos transportando 40 quilos de drogas em um veículo. 40 quilos, hein? Nós vamos voltar agora a falar com a nossa querida Emanuela Braga, que tem mais detalhes desse caso. Oi, Emanuela, boa tarde. Bem-vinda de volta. 40 quilos é uma pressão bem expressiva, não é, Emanuela? Boa tarde pra você, Márcio. Boa tarde novamente a todos. Sim, 40 quilos é uma quantidade bem expressiva. Toda essa droga havia saído aqui de Fortaleza com o objetivo de chegar até Jujoca, de Jericoacoara. Os policiais do grupamento Raio receberam aí a informação das características desse veículo e acabaram interceptando esse carro na CE 085, de maneira mais precisa, na rua Capitão Diogo Lopes. Isso já no município de Acaraú. Quando eles abordaram o carro, antes deles abordarem o carro, eles teriam visto a pessoa arremessar algo para o lado de fora. Foi feita a abordagem e a informação que se tem é que logo, logo, a pessoa presa, ela disse que estava realmente com material ilícito dentro do carro. A gente tem, inclusive, uma entrevista com o Tenente Ferreira, que é do Raio, e ele passa todos os detalhes a respeito desta prisão e também desta apreensão. A base de raio de Acaraú recebeu informações que um veículo, que o titulo de Corpo Preta, estava na CE 085, transportando o carregamento de drogas. Diante das informações, as equipes realizavam dirigências e lograram o êxito em abordar o veículo na CE 085, na entrada da cidade de Acaraú. Durante as buscas, foi encontrado no interior do veículo cerca de 40 kg de maconha e 45 munições de calibre 38. Havia dois autotônios no veículo. Todo o material aprendido e os abordados foram encaminhados na draga 6.5 e apresentados na unidade policial. A Polícia Militar trabalha juntamente com o objetivo de inibir quaisquer tipos de crimes. As informações podem ser reforçadas para o nosso telefone funcional ou através do 190. Polícia Militar, no Ceará, raça de forte ou vibrantes. Tá aí. Obrigado aí, Manu, pelas informações. Obrigado ao tenente pela atenção, né? Essa comunicação é para a sociedade, né? A polícia dando satisfação do trabalho que está realizando, retirando toda essa droga de circulação. Então, vocês estão vendo ali munições, né? Porque eu sempre digo aqui, quando você tem o tráfico de drogas, pode ter certeza que você tem armas aí também em jogo, né? As pessoas que traficam para um lado e para o outro. Envolve muita gente, uma garotada. É muita grana envolvida no tráfico de drogas. Tem um jogo de poder, que às vezes é micro ali dentro de um bairro. Aí ele aumenta em relação ao Estado. Tem um poder nacional. É uma dificuldade enorme o combate do tráfico de drogas. Não só aqui no Estado do Ceará, mas no Brasil inteiro, não é? A quantidade de usuários aí deve ser enorme, porque a quantidade de drogas que é apreendida, não é? E que circula, não é brincadeira, não. O pessoal está usando, enquanto tiver demanda, gente pagando. E pagando caro pela droga, paga muitas vezes caro com a própria vida. Tá certo? Parabéns, equipe do Raio. Retirar essa droga de circulação, isso é uma pancada grande, não é? Determinado grupo criminoso, que agora a investigação vai trilhar aí o caminho e outros vão ficar na mira. Parabéns aí a toda a turma do Raio, viu? Parabéns mesmo. Olha, gente, um trabalhador, pai de família, saiu pra...